Bem-vindo na novela que é a minha vida! Oi, eu quero falar de alguma coisa que eu acho muito estranha, desde o dia 1 que eu acordou no efeito Mandela, principalmente eu não tenho explicação por isso não, eu quero um pouco a sua ajuda. E é os residuais dos efeitos Mandela. Porque eu acho que os residuais são algumas das mais difíceis para explicar no efeito Mandela. O efeito Mandela tem um milhão e um teorias, mas como é o residual? Eu não estou falando daquele residual onde as pessoas estão cantando as letras ou as músicas no YouTube, eles cantam mal, como nós lembramos, onde eles estão falando daquela frase de um filme muito famoso, mal como nós lembramos. Eu não estou falando dessas coisas, não, eu estou falando das coisas físicas. Por exemplo, o mapa de uma realidade, outra realidade, como chega aqui? Eu estou falando sobre as símbolos do Ford, que às vezes um carro tem o símbolo do Ford como nós lembramos. Como explica isso? Aquele museu que mostra o carro do GFK, a assassinação do GFK, o carro com quatro pessoas, não sei, como explica isso? Quando você vem da outra realidade, não deveria ter essas provas físicas. Quando as linhas do tempo mexem um com o outro e você lembra de uma outra realidade, essa realidade não deveria ter esses residuals. e mesmo na minha teoria que eu tenho de próprio, que é uma coisa natural, eu não sei, tem aquelas marcas que mudou o nome, algumas acharam residuais na Patent Office, eu não sei a palavra em português, não. É o Office onde eles botaram aplicação para ter essa marca, esse nome de marca, esse produto, e eles recebem um papel e ninguém pode usar esse nome mais por esse produto. Eu não sei como explicar que o CERN fez isso, eles foram na linha do tempo, não deveria ter também não residuais, né? Se eles foram na origem, o escritório do Patent Office não é um tipo de origem? Eu não sei. Eu quero sua ajuda, eu quero que você comente com isso, e me ajude um pouquinho, porque eu acho muito estranho. Eu espero que você gostou desse vídeo, você pode me seguir aqui no canal, também tem outro canal que você pode visitar, e da minha realidade para a sua, e eu espero de ver você num outro vídeo. Tchau!